Em uma entrevista que assistia um tempo atrás, o pastor adventista Mark Filling contou que certa vez foi convidado para um debate em uma importante universidade na Hungria, um período em que os muros de Berlim haviam sido derrubados. As regras eram simples. O debate seria sobre se a astronomia provaria ou não a existência de Deus. Cada um teria o período de uma hora para apresentar seus argumentos e ao final os alunos poderiam fazer perguntas. Porém, num dia marcado, o reitor da universidade avisou para o pastor Filling que o outro convidado, no caso o astrônomo, havia sido convocado para uma reunião de emergência e por causa disso não poderia participar do debate. Então, para que o encontro não fosse suspenso, o pastor deveria falar sobre o assunto por duas horas, abrindo espaço ao final para possíveis perguntas. E assim aconteceu. Durante duas horas, o pastor Filling falou como a arqueologia e a astronomia forneciam evidências a respeito da existência de Deus. Ao final, conforme o combinado, os alunos fizeram suas perguntas. Dentre elas, um estudante ateu questionou, já afirmando a impossibilidade de se acreditar em Deus, visto a fraqueza de provas científicas. Diante do dilema, o pastor Filling decidiu responder a pergunta por meio de outras perguntas. Ele iniciou. Amigos, se reuníssemos todo o conhecimento do mundo, de tudo o que já foi descoberto, de um montante de 100%, quantos por cento desse conhecimento os alunos dessa universidade teriam? Com muita bondade, o pastor então propôs o valor de 5%, ou seja, considerando todas as áreas do conhecimento, considerando todas as obras escritas no mundo, considerando todas as descobertas feitas até o presente, os alunos da universidade teriam 5% de todo o conhecimento. Alguns professores se incomodaram com o número, pois julgavam que a porcentagem deveria ser inferior. Porém, aproveitando tal insatisfação, o pastor então questionou. Bem, se de todo o conhecimento que existe, nós não temos a capacidade de afirmar que sabemos 5%, será que não deveríamos considerar a possibilidade de que Deus esteja nos 95% do conhecimento que nós não temos? Sabe, a resposta de Mark Filling nos faz refletir sobre a pequenez do nosso conhecimento diante da vastidão do universo, o qual por sua vez nos leva a considerar nossa ignorância em afirmar categoricamente que não existe algo a mais nos 95% da nossa ignorância. Por isso que não podemos afirmar categoricamente que Deus não existe, visto que nossas certezas são baseadas em um conhecimento minúsculo em relação ao infinito. Deveríamos pelo menos nos abrir para a possibilidade da dúvida. No capítulo 37 do livro de Jó, encontramos o final do discurso de Eliú. Tentando convencer a Jó da ignorância humana, ele apresenta os mistérios da natureza diante dos quais o homem não tem explicação. Eliú fala sobre o poderoso trovão e a delicadeza da neve. Ele apresenta os mistérios por detrás da chuva, a complexidade dos animais e do vento. E no verso 15, ele questiona Por ventura, Jó, sabe tu como Deus os opera? Eliú questiona se Jó sabe sobre a forma com que Deus rege o universo. E a resposta para tal pergunta é um enfático não. Nosso conhecimento não passa de um grão de areia neste vasto universo. No fim das contas, nos iludimos ao achar que sabemos de tudo, quando o que fazemos é apenas tocar a superfície da realidade gigantesca que nos cerca. Por isso, é no mínimo um símbolo de humildade se abrir para a possibilidade de que existe alguém para além da minha compreensão. Como afirmou o cientista ateu Stephen Hawking, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas sim a ilusão do conhecimento.